hello hello pessoal trevor aqui e vamos aqui no nosso último dia de torneio vocês viram aí que eu perdi só um até agora ainda posso pegar o beco hoje minha defesa tá uma bosta ai ai eu tenho cinco tiros e posso perder só três vamos lá internet como sempre né deve ser um local aqui cara só pode tá usando aqui o rigarde vai de amarelo e amarelo e roxo e se eu bote esse elemento aqui amarelo minha luxi né cara ela bate em todo mundo não sei se eu bote meu duque se eu bote o merlin tem um pouco herói roxo né cara tem que melhorar isso aí depois como assim vai espero que aguente aqui certo temos esses roxos aqui em baixo ficou sem jogada aqui né queria fazer isso aqui não é o jeito só tem essa jogada para fazer cara cara misturar as coisas aqui vai vamos lá vamos lá vamos lá começar o papo aqui agora desse povo aí me batendo aí até ok posso nem ativar agora o nem o chacal e nem o meu meu proteus cara vou fazer isso agora não cara não 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 caralho agora é a sônia que vai tirar o negócio quer ver como ela arrematar o meu o meu puxa vida vai arrematar o meu proteus cara cara ah que merda tá ok tá ok vamo lá mata esse povo isso ah viado agora e agora seu jose vai e aí 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 o Vai morrer, vai morrer, vai morrer Ah, que desgraça Nossa, tá subindo tudo, hein Ah, é um turno Ah, meu Deus do céu Droga, 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 droga Ah, é um turno Vocês iam ativar ele mesmo, viu Aí é dizer aqui, velho, que é muito azar, viu Ah, é um turno Ah, é um turno Ah, é um turno Agora aqui a gente vai de verde e azul, né? Tá, vamos aqui então, verde, azul, me causa malha aqui não, né? Não, não vai ser essa Sony aqui mesmo. Acho que seis pedras mata ele, hein? Mata, né? Vamos ver aqui... Puta que pariu, viu? Desgraça ainda revive, mano. Irmão... Irmão... Irmão, velho... Gufo na cabeça... Cara, dá muita raiva quando não vem pedra, bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Vamos lá para as duas últimas né Aqui posso continuar com a equipe verde E vermelho Eu vou assim mesmo vai Bora internet Não está muito legal Ficou com 37 né Deixa eu matá-la com essa mulher vai Vamos lá para as duas últimas né Isso aqui vai dar certo Aqui né Já deu né Aliás já deu Vamos para a última Brian Schaus Névoa Oita De vermelho e Acho que de vermelho e roxo Olha o cara Vermelho Roxo Vermelho Você reputar o proteus Mas não Está meu doczinho mesmo Cadê a minha califa Bora lá Bora lá Nossa Foi bem demais Aqui Hum Foi boa demais gente Nossa 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 Névoa Oste hubo Bênis Ótima Bênis E Bir E Am E agora a gente finaliza ali o homem, né? Tá bom, foi bom. Torneiozinho bom. Uma pena ter perdido essas duas e minha defesa tá desse jeito, cara. Que pena. Só que não veio pedra, né? Tá bom, é uma equipe forte, viu, cara? Muita gente emblemada, ó. Muita equipe emblemada. Ah, cara, que era da Argentina, ó. Chulito. É isso aí, pessoal. Não deu pra fazer muita coisa. É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.